Como esta noite findará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós Sorris Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai lhe trazer Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim Onde estará o meu amor? Onde estará o meu amor? Onde estará o meu amor? Raio de sol vai me levar Raio de sol vai lhe trazer O zóio triste da fita Rodando no gravador A moça cozendo roupa Com a linha do Equador E a voz da santa E a voz da santa dizendo O que é que eu tô fazendo Cá em cima desse andor? Cá em cima desse andor O que é que eu tô fazendo? A moça com a luta A moça com a luta O que é que eu tô fazendo? A moça com a luta O que é que eu tô fazendo? Meu pai Isso é um negócio de tirar a Cris cantando O que é que eu tô fazendo?